Ela tem meu endereço, tem meu telefone Mas de vez em quando, simplesmente sonha, fica quase um mês sem me procurar Quando bate a saudade, ela me procura, cheia de vontade, desejo e loucura Diz que tá carente, louca pra me amar Ela está ficando louco, porque eu gosto disso Ela tem veneno, ela tem feitiço Por essa demora, vou contando as horas pra ela chegar Ela sabe que eu estou à sua espera E por isso vem me pega feito fera Sou uma presa fácil toda vez que ela vem me devorar Ela traz no corpo um prazer que eu nunca vi igual Chega me arrasando, tento me enabar Mas o amor comigo me enlouquece Tchau Ela vai deixando o vazio, o quarto e o coração Mais um mês de esperador e solidão Um amor que faz de mim o que bem não quer Deus, eu amo essa mulher Ele está ficando louco, porque eu gosto disso Ela tem veneno, ela tem feitiço Chega me arrasando, tento me enabar Mas o amor comigo me enlouquece Tchau Ela vai deixando o vazio, o quarto e o coração Mais um mês de esperador e solidão Um amor que faz de mim o que bem não quer Ela traz no corpo um prazer que eu nunca vi igual Chega me arrasando, tento me enabar Chega me arrasando, tento me enabar Mas o amor comigo me enlouquece Tchau Ela vai deixando o vazio, o quarto e o coração Mais um mês de esperador e solidão Um amor que faz de mim o que bem não quer Deus, eu amo essa mulher Deus, eu amo essa mulher Deus, eu amo essa mulher